Bom dia aos companheiros que acompanham o Sinal 24 Horas da COTV e mais um boletim de notícias urgentes aqui na sua televisão revolucionária. Mais uma notícia dessa quarta-feira, dia 16. O Ministério Público Federal, junto à Polícia Federal do Paraná e a GAECO, estão fazendo uma operação no escritório do deputado federal Ricardo Barros, do PP, que fica em Maringá, por suposto desvio de dinheiro, através de uma delação do Grupo Galvão Engenharia, onde teria sido desviado, ou no caso destinado, 5 milhões em propina para o deputado. Barros também está sendo investigado em outras operações, onde o Ministério Público achou irregularidades em oito processos, processos, quando ele era ministro da saúde de Michel Temer, em 2017. Vale lembrar que Ricardo Barros é o líder da Câmara da ala bolsonarista. Então, isso demonstra um avanço que já vem sendo colocado por essa televisão revolucionária e pelos nossos órgãos de imprensa de uma guerra dentro da burguesia nacional, segundo os seus interesses nacionais e internacionais ligados ao imperialismo e também com as últimas notícias que surgiram, ligados a um suposto interesse da burguesia de controlar Bolsonaro ou até mesmo substituí-lo, após a notícia da fala de Fernando Henrique Cardoso sobre não mais haver reeleições no nosso país. Bom dia. Obrigado. Obrigado.